Olá, tudo bem com vocês? Estamos no meio de semana e agora acabou o descanso da garotada, hein? A gente começa com imagens da escola Neide Tonani, lá na zona sul de Botuporanga, que voltou às aulas aí juntamente com toda a rede na última segunda-feira. E hoje os alunos do Colégio Unifeb voltaram para as aulas para o segundo semestre do ano letivo, todos animados aí para aprender mais e mais. Boa sorte, bom retorno e aproveitem, hein? A volta às aulas é um dos temas do TVU Jornal desta quarta-feira, último dia do mês de julho. Veja o que mais nós preparamos para você. Boa notícia para a Botuporanga, que registrou mais aberturas de empresa no primeiro semestre deste ano. Tem ainda o alerta para a limpeza de terrenos em Botuporanga. E ainda vamos falar da previsão do tempo para a nossa região e também para os concurseiros. Temos concurso para a Prefeitura de Botuporanga. Fique com a gente, o TVU Jornal está no ar. Seja bem-vindo ao nosso TVU. A gente começa com o nosso giro policial, nosso giro pela região. A polícia militar de Botuporanga prendeu um foragido da justiça no último final de semana. A mãe do acusado ligou para a polícia depois que o filho entrou na casa dela em estado agressivo. Os policiais encontraram um foragido no quintal da residência. Quando os policiais foram checar a documentação do suspeito, viram que ele tinha um mandado de prisão preventivo contra ele. Foi dada a voz de prisão e ele foi encaminhado até o plantão policial e aguarda a decisão da justiça. Notícias do região noroeste. E o suspeito de deixar um homem cego de um olho com um tiro em Botuporanga foi preso na tarde da última segunda-feira. O caso foi na Coab Cris, aqui na cidade, no final do mês de maio. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi até a casa de um dos envolvidos que teria brigado com o parente dele. Ainda de acordo com a polícia, o pai do outro rapaz que se desentendeu com o suspeito fez diversos disparos com um desses disparos, aliás, atingindo o olho da vítima. O homem perdeu a visão de um dos olhos. O suspeito estava desaparecido desde então e foi preso durante uma ocorrência no bairro Jardim Maria Lúcia, em Rio Preto. Ele confessou a autoria dos disparos e foi encaminhado para a carceragem da Delegacia Especializada em Investigações Criminais, o DEIC de Rio Preto. Informações do G1. Agora a gente fala de saúde. O Ministério da Saúde, aliás, se forçou a necessidade para a prevenção de casos de coqueluche no país. O alerta foi depois da confirmação da morte de um bebê de seis meses no estado do Paraná. Este foi o primeiro caso de óbito desde 2021 registrado no país. Também conhecida como tosse comprida, a coqueluche é uma doença infecciosa aguda respiratória altamente contagiosa. A transmissão ocorre pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas, eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo alfalar. Os principais sintomas da doença são febre, mal-estar, coriza e tosse seca. As vacinas contra a coqueluche fazem parte do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que prioriza a vacinação para bebês e gestantes e mulheres no período de seis a oito semanas após o parto. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou a primeira morte por dengue em Pontes Gestal. Segundo o Boletim Epidemiológico, óbito é de um homem com idade entre 35 e 49 anos de cidade, que teve os sintomas aí no dia 28 de maio. Aqui no Noroeste Paulista já foram contabilizados 64 mil casos de dengue de janeiro até o mês de julho. Notícias como esta ligam o sinal de alerta para todo mundo tomar cuidado, principalmente com a limpeza de terrenos dentro da cidade. Falando nisso, a Prefeitura de Ivozporanga começa aí a notificação das áreas com mato alto. Confira. A segunda etapa de fiscalização este ano começa no dia 1º de agosto e segue até o dia 15 de setembro. A fiscalização ocorre três vezes ao ano. Nesses três períodos, a Prefeitura já está agindo, o terreno está sujo, ela já entra e faz o serviço. Fora esses períodos, a Prefeitura não se exime também de estar fazendo alguma coisa, só que ela precisa de notificar o contribuinte para que ele exerça a obrigação dele de fazer a limpeza do terreno. O intuito da fiscalização é conscientizar a população e proprietários sobre a importância de manter a limpeza. O principal hoje, o que a gente tem mais problema hoje é dengue, escorpião, pernilongo, animais peçonhentos, cobras, esse tipo de animais. E assim, o mato está no alto, o que acontece? O munícipe acaba descartando entulho, descartando lixo nesses terrenos e é onde acumula a água que, posteriormente, depois vai criar o mosquitinho da dengue e assim por diante. Terrenos encontrados sujos estarão sujeitos a penalidades de acordo com a lei. A Prefeitura faz a foto instantânea, no momento. Está sujo, fotografa que está sujo, limpa, fotografa que limpou e já emite a conta. Os valores de multa, é um terreno de até 300 metros quadrados, que hoje é o mais normal, 300, 200 metros, R$ 198 a multa e a taxa da limpeza mais R$ 195. A taxa da limpeza é cobrada de acordo com o tamanho do terreno, então quanto maior, mais ele paga. Agora vamos falar de oportunidade. Tem as últimas vagas disponíveis para o curso gratuito de Camareira. Para você que quer aprender mais sobre os meios de hospedagem, as últimas vagas para o curso de Camareira estão abertas. As inscrições vão até o dia 9 de agosto, no Parque da Cultura. Para se inscrever, basta ter acima de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria da Cultura e do Turismo, 17-3405-9670. Se você perdeu o telefone, vou repetir. 17-3405-9670. Boa sorte. Caso você não tenha anotado o telefone, para contato é o 3405-9670. 3405-9670. Participe. Boa sorte para você aí. Vamos aprender ainda mais. Agora sobre a economia, Votuporanga teve salto positivo de abertura de empresas nos primeiros seis meses deste ano. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico apontou que cerca de 200 empresas foram abertas em Votuporanga, somente nos seis primeiros meses do ano de 2024. No total, cerca de 78 empresas finalizaram as atividades. Mas, por outro lado, outras 316 abriram as portas, resultando em um saldo positivo para o município. Isso é muito bom, que está gerando emprego, tudo, para o município. E também tivemos mais de 1.081 funcionários contratados. Quer dizer, para quem se capacita, tem oportunidade de estar aberta. Nós temos no nosso site, o que se chama Emprega Votu. Nessa data de hoje, tem 100 vagas em aberto. Somente em Votuporanga, de acordo com o Data Sebrae, são mais de 50 mil microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas ativas na região. Como forma de incentivo aos empreendimentos, o Sebrae tem parceria com instituições de ensino, prefeituras, associações comerciais, sindicatos rurais e sindicatos do comércio varejista. Para quem pretende iniciar, nosso grande desafio é que essa pessoa comece de maneira correta. Então, nós podemos ajudar desde a concepção da ideia, desde quando ele pensou no que ele gostaria de empreender, para que ele faça isso da maneira correta. De que maneira? Fazer um bom planejamento na fase inicial. Uma das grandes razões para que as empresas não sobrevivam é a ausência de um bom planejamento na fase inicial. O Sebrae pode, e queremos cada vez mais, apoiar o empresário para que ele faça um plano de negócio bem estruturado, para que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer nas fases iniciais dessa empresa e para que ele possa ter sucesso. Um negócio bem planejado, não é um negócio 100% garantido, mas aquele que faz a lição de casa direitinho no início, a possibilidade de sucesso é muito maior. Além das portas abertas dos novos empreendimentos, a geração de emprego e renda se fazem presentes, como peça-chave para a prosperidade das iniciativas. Somos o Reinaldo, meu sócio, meu irmão e eu na produtora. A gente que toca a grande maioria lá dos projetos, desde a burocracia até a produção mesmo do conteúdo audiovisual. Mas sempre a gente está contratando freelancers, parceiros profissionais, então gerando oportunidade também para outras pessoas que nos ajudam e a gente acaba ajudando eles também de alguma forma. Atenção concurseiros, a Prefeitura de Votporanga está com inscrições abertas para o concurso público, para a contratação de vários profissionais de diversas áreas. O Danilo traz mais informações para a gente. Quem vai falar para a gente sobre esse concurso da Prefeitura de Votporanga é a Andréia Tomé, ela que é a Secretária da Administração Municipal. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber a partir de quando as inscrições podem ser feitas. As inscrições começam a partir de hoje, dia 31 de julho, e vão até 30 de agosto. Portanto, as pessoas têm praticamente um mês e é uma grande oportunidade para ingressarem no serviço público. E qual que é o site para tirar dúvidas e se inscrever? Podem entrar no site da própria Prefeitura, que é o votoporanga.sp.gov.br e da empresa organizadora do concurso, que é a indepac.seleção.net.br. Lembrando que seleção não tem o Tio e nem o Cedilha. E quais são os cargos disponíveis para o concurso? Nós temos diversos na área da educação, da saúde, serviços operacionais e administrativos. Lembrando que os salários variam de R$ 2.300 até R$ 9.700. Uma ótima oportunidade aí, porque nós estamos com 227 vagas para ingresso na carreira pública. Bom, em relação ao nível de escolaridade, tem alguma exigência? São todos os níveis. Nós temos desde o fundamental incompleto até o superior. E os valores das inscrições, eles variam de R$ 50 até R$ 80, de acordo com o nível de escolaridade. E qual que é o principal recado, a principal orientação que vocês deixam para os candidatos? Para que as pessoas aproveitem a oportunidade, porque nós temos diversas vagas, incluindo aí serviços gerais, na nível superior, temos na área contábil, área administrativa. A diversificação está muito vasta e, portanto, verifiquem o edital, com certeza vocês acharão uma ótima oportunidade. Para a gente encerrar, por favor, vamos repetir então o prazo de inscrição e o site para se inscrever? A partir do dia 31 de julho até 30 de agosto. E o site é da empresa indepac.seleção.net.br. Ok, muito obrigado pelas informações, está aí, portanto, uma boa oportunidade para você que quer prestar um concurso público, então fique atento para não perder a data, o período de inscrição. Vamos mudar de assunto. E olha, hoje a garotada teve que levantar cedo, enfrentar o clima mais frio e se despedir dos dias de férias. As aulas voltaram aqui no Colégio Unifeb e a gente foi conferir como é que foi essa retomada para as crianças, para os alunos. Confira. Até o sol acordou mais cedo para receber os alunos do Colégio Unifeb nesse primeiro dia de aula do segundo semestre. Depois de 30 dias de descanso, alguns ainda estavam com aquela carinha de sono, mas animados para essa nova caminhada de muito estudo, sempre com aquele apoio dos pais. As crianças precisam desse período de férias para se reconectar, mas também gera a expectativa do retorno às aulas. Então eles também querem muito voltar. Eu fui passear para São Paulo e eu brinquei com a minha mãe e com o meu pai. É sempre bom, né? Investir no ensino das crianças e a Unifeb investe muito nessa qualidade do ensino. Já fiquei desacostumado de volta. Agora vai acostumar de novo. É, né? É importante, né? Todo esse processo de descanso que teve, voltar à rotina. A rotina faz parte da vida, né? Aí está sendo um pouco de preguiça, assim, acordar hoje, mas nada que não dá para se ir regulando para voltar ao normal. A diretora do Colégio fala dessa nova fase e reforça o trabalho da equipe do Colégio em oferecer o melhor para os alunos. Nós usamos até esse período de recesso, de férias das crianças para repensar os rumos do colégio. Há um planejamento anual e um replanejamento no meio do ano, porque é um semestre curto, com muitas atividades, desde a educação infantil até o ensino médio, que enfrenta agora uma maratona de vestibulares, de Enem. Então tem bastante trabalho pela frente e nós estamos aqui. E depois desse período de descanso, daqui para frente, é tempo de muito trabalho para esses alunos do terceiro ano do ensino médio aqui do Colégio Unifeve. Afinal, vem por aí o Enem e também o vestibular, um período que vai definir o futuro desses jovens. Agora é retomar total e tentar me organizar, né? Para conseguir estudar para a escola e também para os vestibulares, porque agora é reta final e não tem ano que vem. E eu espero que eu consiga passar em alguma coisa. Focar no estudo, né? Que agora tem aquela jornada de ansiedade, que a gente sabe que está chegando vestibulares, Enem e tudo. É focar nos estudos, focar bastante no que o professor fala, que eles passam muita dica boa. Agora é hora deles correrem atrás, nós professores também, preparar eles para o vestibular, que é o principal desafio deles agora. Como eu falo para eles, é hora de colher os frutos. Tudo que foi plantado no primeiro, segundo e terceiro colegial, trabalhar isso no vestibular, no Enem principalmente, com os nossos objetivos, conseguir essa vaga no vestibular, nas faculdades para eles. Bom retorno às aulas aí para todo mundo, hein? Olha só, vamos falar de solidariedade. Nesta terça-feira, a Unifev fez mais uma colaboração para uma entidade aqui de Votuporanga. A gente confere agora. A Unifev, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, doou esta semana no Memorial da Instituição vários materiais escolares, como 50 apostilas e 30 librinhos para as crianças aproveitarem bastante os conhecimentos dentro das páginas. Nós estamos fornecendo um material que vai contribuir muito com essas crianças, vai contribuir com o desenvolvimento e com a educação. Com o material que a gente tem, que a gente usa, é um material de muita qualidade, a gente também está transferindo isso para que a comunidade mais carente tenha a oportunidade de ter um material muito bom, de qualidade, para que eles também se desenvolvam. Nós temos a plena convicção que esse material será de grande relevância para a vida futura desses alunos. E nós, quanto instituição, nós estamos imensamente felizes por ajudar mais uma entidade das quais a gente sempre participa. A entrega foi feita para a Associação Beneficiente Irmão Mariano Dias, que ficou grata com os materiais fornecidos, que vão ajudar muito no aprendizado daqueles que estão conhecendo o mundo. O Unifeb tem sido uma parceira muito grande em todos os sentidos, principalmente nessa área educacional. Toda vez que a gente faz qualquer requisição, a gente é muito bem apolhido aqui nessa instituição. E, obviamente, as nossas crianças terão a oportunidade de cursar um material de qualidade, uma formação melhor, para que eles possam ter estrutura para competir futuramente no mercado de trabalho, com igualdade com todas as demais crianças. A gente faz uma pequena pausa, um rápido intervalo. No próximo bloco, tem a previsão do tempo aqui para a nossa cidade e também para a nossa região. E vamos falar de esportes. Não sai daí, o TVU Jornal volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o TVU Jornal. E, atenção, está chegando mais uma edição do evento Inspiração aqui em Votoporanga. Nós fomos lá conversar com o pessoal que está organizando para trazer os detalhes para você. Para falar sobre o assunto, eu converso com a Grazi Cavenaghi, ela que é fundadora do Inspiração. Seja bem-vinda, Grazi. Fala para a gente o que é esse evento, para quem não conhece, qual o público direcionado. Esse evento é um evento voltado para os empreendedores. É um evento onde nós trazemos muito conteúdo, quer dizer, muito conhecimento, network, possibilidades de você conhecer coisas novas, marcas novas. É um evento voltado para o empreendedorismo, liderança e a inovação humana, que já está o tripé no próprio nome do evento. O evento tem o foco em trazer para o empreendedor palestras voltadas para a gestão, para o resultado dos negócios, trazer para os líderes uma nova visão de liderança e trazer para as empresas um novo olhar para o ser humano. Porque tudo começa com pessoas e termina em pessoas e o maior capital de uma empresa é o capital humano. E o que vai ter nessa edição? Quais são os palestrantes? Nós teremos no Pilar Empreendedorismo o Tarcísio Basso, que é o fundador do grupo Zeta. O Tarcísio vai falar de empreendedorismo do zero. O segundo palestrante é uma mulher, a diretora executiva e de expansão da Rede IG. A IG é uma multinacional brasileira com 1.500 unidades, está em 54 países. A Lilia foi responsável por um crescimento exponencial nesses cinco anos da rede. E o tema é liderança positiva. E também teremos o Marcos Scaldelaio. O Marcos tem quatro livros escritos, é uma experte em inovação de negócios. E vai falar sobre atitudes inovadoras para o seu negócio. Eu, Grazi Kavenag, vou intermediar todo o evento, trazendo esse ar da inovação humana. Então, quem tiver interesse, o que deve fazer? Para você, que quer realmente estar entre pessoas que desejam crescer e ter resultados em seus negócios, as inscrições devem ser feitas pelas nossas redes sociais, Inspiração, ou direto no nosso site, Inspiração.com, ou direto nas minhas redes, Grazi Kavenag. Se você também tiver qualquer dúvida, pode nos acessar direto. Nosso telefone é 179976-4832. Vai ser, assim, uma grande honra recebê-lo, porque eu tenho certeza que, como nas outras edições, que nós tivemos mais de 700 pessoas, mais de 30 cidades, você vai estar com pessoas que querem fazer a diferença no mundo e vão nos ajudar a cumprir o nosso propósito, que é construir um mundo melhor, por pessoas melhores. Chegou a hora da gente saber como é que vai ser o tempo aqui em Votoporanga e também na nossa região. Segundo o portal Climatempo, quarta-feira segue de sol com algumas nuvens e não chove mais uma vez. Amanhã não é diferente, tá bom? Então, podemos esperar uma quinta-feira de sol com algumas nuvens, temperatura um pouquinho mais amena comparada com o nosso dia de hoje e devemos ficar atento aí a esse tempo seco, porque não vai chover. Então, não se esqueça da hidratação. Na nossa região, em Fernandópolis, temperatura máxima de 31 e a mínima de 14 graus. A umidade relativa do ar, com máxima de 86 e mínima de 28%. Para Álvares, Florencia, os termômetros marcam a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar, entre 28 e 88%. Para a cidade de Cosmorama, temperatura máxima de 29 e a mínima de 14 graus. A umidade relativa do ar variando entre 30 e 87%. Em Votoporanga, a previsão para hoje é de temperatura máxima de 31 e a mínima de 14 graus. A umidade relativa do ar variando 90% e até 28%. Para quinta-feira, a previsão é de máxima de 33 e a mínima de 17 graus aqui para a terra das brisas suaves. Agora a gente fala de turismo. Aposentados do INSS já podem se cadastrar no programa Voa Brasil e aproveitar aí as promoções das passagens aéreas. Segundo o governo federal, o Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social de aviação brasileira, que tem como objetivo deixar o transporte aéreo mais acessível e democrático no país. A primeira fase do programa está focada nos aposentados pela INSS, que não têm um viajado de avião nos últimos 12 meses. Os beneficiados poderão emitir até dois bilhetes por ano e os valores chegam no máximo R$ 200, mais a taxa de embarque, dependendo do trecho escolhido. Para realizar a compra, basta acessar o site voabrasil.sistema.gov.br e quando encontrar a passagem desejada, será encaminhado automaticamente para o site da companhia aérea. E vale lembrar que as passagens são pessoais e não podem ser transferidas para outras pessoas. Chegou a hora para falarmos de esportes e atenção você que quer começar a praticar exercícios físicos, frequentar a academia, para ficar em forma, mas principalmente para cuidar da saúde. Estão abertas as inscrições para as aulas na Academia Unifev. Para você que deseja fazer uma atividade física nesse semestre, as inscrições da Academia Unifev começarão no dia 1º de agosto. No período da manhã, será das 6 às 10 horas da manhã. No período da tarde, será das 3 às 7 da noite. Serão mais de 100 vagas disponíveis e os interessados deverão ser maior de idade. As inscrições devem ser realizadas no site unifev.edu.br.academia2024. Eles têm um investimento de R$ 300,00 que podem ser parcelados em até 5 vezes. Esse investimento será para o segundo semestre de 2024 inteiro. Olha, ainda falando de esportes, com uma campanha praticamente impecável, a equipe masculina de vôlei sub-21 aqui de Votoporanga foi bicampeã dos Jogos Regionais. A equipe, que venceu todos os seis jogos disputados, conquistou o título com uma vitória marcante sobre Fernandópolis por 3x7x1. Esse título coloca o vôlei de Votoporanga como a única modalidade coletiva de quadra e campo a garantir uma medalha na competição, o que pode elevar a cidade a ir até a quarta colocação geral dos Jogos Regionais. O técnico Marcinho Fukuyama agora tem a missão de buscar uma excelente performance nos Jogos Abertos do Interior, onde apenas os dois primeiros colocados dos regionais garantem vaga. Os Jogos do Interior são considerados o maior evento da América Latina e vai ser realizado em São José do Rio Preto no próximo mês de novembro. Boa sorte para a delegação de Votoporanga. Aliás, parabéns pelo ótimo desempenho nos Jogos Regionais deste ano. O TVU Jornal fica por aqui para você. Um ótimo dia, a gente volta a se encontrar logo mais. Tchau, tchau.